Olá, como você está? Bem-vindos ao Daily Fun! Estou aqui nooo! Oh! Got the new set up here, guys. F*** F*** Aham! Guy in the back, you lost your antlers, I'm sorry, you're off the team this year, there's nothing I can do about that. Try again next year, that's okay. No, I'm talking vertical, we want to get the lift just kind of drag, you know, we're taking the tops off trees and power lines, people don't want to see that. I want to see a lot of jump, a lot of spring... Hey, we're not done with the meeting, hold on! OK, almost! Vamos lá. Vamos lá. Ele me encebe. 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 O que diabos? O que está fazendo? Isso é séptimo. Oh, s***. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Oh, meu Deus. Ok. O que você está fazendo? Coincente. A gente vai sozor. Luz. 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 Obrigado.